Pois é, cara, o Freeza vai destruir, mano, esse torneio, velho, vai destruir. E, cara, vamos falar um pouquinho sobre a prévia do episódio 94 de Dragon Ball Super, onde nós temos a conjunção aí da união, talvez, de dois deuses da destruição pra poder eliminar o Freeza. Temos spoilers e tudo mais desse episódio, mais ou menos alguns dias atrás, que dizia isso e tal. Algo interessante, mas pelo que se fala na preview, dá pra ver que tem como se fosse, tipo, o Freeza... Vou brincar com essa galera aqui, mano, eles vão me aquecer. Eu acho que o Freeza, mano, vai destruir, cara, essa galera que vai atrás dele pra matar, sabe? Ele vai devastar esses malucos, mano. Ao ponto do Goku ter que ir lá e parar ele, antes que ele mate, sabe? E aí, a gente vai ver o valor que o Freeza vai agregar ao time. Esse episódio seja o definitivo que vai dizer se ele vai participar do torneio do poder ou não. Talvez ele seja morto, talvez não, sei lá, cara. É um negócio bastante confuso aí ainda estar no futuro de Dragon Ball Super com relação ao Freeza. Mas, de novo, a única coisa que eu espero, e eu gosto de salientar isso em todos os vídeos da Dragon Ball Super, tomara, cara, que não transforme o Freeza em um tipo de herói, cara. Puta, não. Não. Tipo, ao final do torneio do poder, o Freeza, ah, ok, vocês são meus oponentes e só isso. Aí ele vai pro canto do universo e vai começar a criar suas crianças e fazer um império galáctico do BRU, alguma coisa do tipo. O que seria hilário, mas completamente contra o personagem e doido. Ninguém ia gostar disso. E essa luta vai ser quando o Freeza já for revivido mesmo, entre aspas, sabe? Ele vai ser trazido ao mundo dos mortais e a luta vai ser na Terra, aparentemente, porque tem uma explosão e tudo mais. Espero, cara, que esse episódio, de novo, vai ter luta. Mas, meu Deus, eu tô cada vez mais interessado e botando as minhas cartas em cima do Freeza pra que ele participe do torneio do poder. Majin Buu fazer o quê, né, velho? Bem, talvez no próximo arco. Se tiver, vai ter, cara. Essa parada tá imprimindo dinheiro, entendeu, no Japão. Então, vamos ter Dragon Ball Super aí até a morte. E, pois não, mano, não esqueça de ficar nesses dois vídeos aqui e ir pra lugar de vestidos contra eles do mais. Então, me bota aqui embaixo o que você achou dessa minha parada o que você espera no episódio 94 de Dragon Ball Super, cara. Isso vai ser bom e tal. Freeza revivendo no torneio do poder. E o que é isso? O que é isso? Também tem o site Multiverso Geek na descrição do vídeo e se inscreve no canal aí, mano. Yeah!